Como baixar e instalar o WhatsApp GB no seu celular, é isso mesmo. Ah Paulo, por que o WhatsApp GB? Porque o WhatsApp GB permite várias coisas, né? Ele permite com que você visualize o status de outras pessoas e as pessoas não saibam que você visualizou. Permite com que você baixe até mesmo algum vídeo, alguma imagem até mesmo do status de outra pessoa. Permite com que você visualize e não apareça que você visualizou. Tem várias funções, você muda ali a fonte da letra, tem diversas funções, eu acredito que vocês já conhecem sobre esse WhatsApp. Para mim é recente, eu fiquei sabendo esses dias. Eu vi um vídeo recentemente de uma pessoa mostrando como instalar e eu vou tentar reproduzir essa instalação aqui no meu celular. Eu vou até mesmo, automaticamente vou estar compartilhando isso com vocês e aí você vai fazendo aí no seu celular e também você vai estar conseguindo instalar o WhatsApp GB no seu celular. Agora que eu passei essas informações para vocês, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e vamos para a tela do meu celular. Bom pessoal, agora que estamos aqui com o meu celular, vou estar mostrando aqui para vocês como instalar. Vou estar clicando aqui. Se eu me lembrar, eu vou estar disponibilizando esse link aqui na descrição desse vídeo. Se eu não colocar, vocês me pedem aqui, me avisem aqui para estar disponibilizando aqui para vocês, beleza? Vou estar clicando aqui. Aqui, a gente fecha. Aparecem alguns anúncios aqui. Aí a gente clica aqui. Baixar o arquivo. Esse tipo de arquivo pode unificar. Vou confirmar. E ele está baixando. Ó, aqui em cima dá para ver. Pronto. Depois de ter baixado, você vai procurar a galeria do seu celular. E você vai ver na pasta de downloads, ou senão você já vai estar vendo logo esse aplicativo, né? A instalação dele já baixada aí, até mesmo para vocês fazerem a instalação. Eu achei aqui. Está instalando aqui para vocês verem aqui. Autorizar permissão. E clico em instalar. Você está dando para vocês verem aí. Ele está instalando. Aqui, ó. WhatsApp GB, app instalando. Abrir. Sair aqui. Ele aqui, ó. WhatsApp GB. Vou clicar aqui. Aqui tem algumas permissões. Você vai permitir. Permitir acesso. Fechar aqui. Aqui você vai escolher o idioma. No nosso caso é o quê? Português Brasil. Prosseguir. Aí aqui, ó. Nessa parte aqui, pessoal. Vocês vêm aqui nessa parte aqui, ó. Concordar e continuar, tá? Você clicou aqui. Permitir. Essa parte aqui. Essa parte aqui, você vai digitar o seu número, tá? Você verifica se o seu número está colocado aqui da forma correta. Aqui é o meu DDD. E eu vou estar colocando o meu número aqui. Número aqui, ó. No meu caso aqui é 81. Avançar. Mudar. Ele vai mandar um código, tá? Para o meu celular. E eu vou estar digitando aqui. Depois de ter colocado o código, me confirmar. Pronto. Aqui eu vou colocar o nome. Rei das ofertas. Ignoro. Aqui é algumas atualizações e eu consegui. Então, realmente, pessoal. Dá certo, tá? Isso aqui está em inglês. Mas a gente pode estar traduzindo isso aqui. Não vou estar fazendo isso aqui. Porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas você viu aí que deu certo. Nessa instalação aí do WhatsApp. Aqui está o WhatsApp. Tá? Aqui, ó. Comunidade. Ligações. Atualizações. Grupos. Conversas. Então, aí você vê que realmente está funcionando, tá? Pessoal. O WhatsApp GB. Então, realmente funciona. Se você quiser mais informações, mais atualizações, né? Sobre o WhatsApp GB. Se inscreva aqui no canal. Comenta aqui embaixo. Paulo, traz mais vídeos como esse. Você vai tentar instalar. Se você não conseguir, me comenta aqui embaixo que eu vou estar te ajudando. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá. Meu Instagram é arroba paulorubens. Tudo junto. Tudo menúsculo, tá? Ponto BR. Paulorubens.br. Você me segue lá, né? Até mesmo que eu estou sempre trazendo dicas e informações importantes aqui para vocês. Bom, pessoal. O vídeo foi esse. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo, né? Até mesmo que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Tamo junto sempre. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.